Eu te disse que era que eu sinto bem Não te tenho motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e pedi sua mão Eu me suspeitava o que você diria não Eu me encontrei, me dediquei de coração E do resto do mundo, o mundo sabe O que o meu mundo era você Eu te amei, eu te entreguei de coração Eu te dei minha vida, eu fico semelhante Eu te caí, eu sou o que eu quis Você é assim, deixa de ser um Agora não me engança, quer saber Não me engança, quer saber de abraço